A patrulha da fronteira polaca foi reforçada com mais 15 mil militares, mas o governo de Varsóvia reconhece que o efetivo não chega. A Polónia pede à NATO para que tome medidas concretas para enfrentar a crise dos migrantes na fronteira com a Bielorrússia. Junto com Lituânia e Letónia, pondera acionar o artigo 4º da Carta da Aliança Atlântica que prevê uma articulação dos aliados em caso de ameaça à integridade territorial, independência política ou segurança. Nas linhas de fronteira, campos improvisados acolhem milhares de requerentes de asilo. As organizações internacionais alertam para uma crise humanitária crescente. Não temos comida, não temos água. Pensávamos que eram dois dias, mas já são 22. Trouxemos duas garrafas de água. Podemos terminá-las num só dia e nos outros dias não bebemos nada. Já nos aconteceram muitas coisas. Ficámos sem energia, perdemos comida, atenda, os sacos de dormir e ficámos sozinhos na floresta com menos de 2 graus de temperatura durante a noite. A União Europeia acusou o governo de Alexander Lukashenko de instrumentalizar os migrantes vindos do Médio Oriente. Esta segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa dos 27 devem aprovar um novo quadro jurídico que vai permitir novas sanções à Bielorrússia. Bruxelas já declarou o fluxo migratório como um ataque às fronteiras externas. Este domingo, num contacto telefónico com o chefe da diplomacia bielorrusso, o alto representante da União Europeia para a política externa declarou que a situação atual é inaceitável e tem de acabar. José Porrel pediu para que as agências humanitárias tenham acesso aos campos de refugiados na fronteira.